O peraço Emprega rimas é meu emprego Prego, deixa de falar Pode falar, os caras de mim E agora eu insulto Até o Bruno Marques Começa! Ele se começa! O que que é fangue na batalha? Mão pra cima! O que que é fangue na batalha? Mão pra cima! Vai! O que é fangue na batalha? O que é fangue na batalha? Eu não sou intruso Sua fangue na batalha? Vou dar um crocs no caruso Essa que é a fita, não passo a vez E nas letrinhas cê já sabe 1986 Como na brisa que é o Chris Eu vou fazendo hip hop, vou matando esse infeliz Só que veio com diamante Cê é o reféu, sua rima é de diamante O meu rap é de fiel Essa que é a diferença Você pegar, tem que interpretar Cada rima dentro do beat encaixar Pois o meu flow é foda, eu vim pra ensinar Pega um ensinamento no talento Que no meu nível cê nunca vai chegar Ooooooo Mano! Matarele! Matarele! Aê! Na moral, bagulho, você já para Você devia é tomar vergonha na sua cara Sabe por quê? Cê não é underground A do Caruso e a diamante Tudo no mesmo round Copiando todo mundo Eu falo sem inquérito Você nem MC raiz Você é intérprete Porque eu te falo nessa questão Como você consegue tanta decorada numa só versão Então, é embaçado mesmo E você fala que ele é bom E que ele não Pensa pequeno Só que aí eu falo pra você Copiando rima dos outros Qualquer um pode falar que faz R.A.P. Ooooooo Essa porra desgraça Aê! Barulho pra que jogou Cima da LC? Ooooo Barulho pra cima da LC? Ooooo Barulho pra mim do Renfeu? Ooooo O 1x0 o RPM também não começa a 30 segundos Matarele! Fogunho que quero ver sangue nessa porra! Ooooo 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 Aê, na moral, eu vou no improvisado Sem falar barulho pra ele ser, eu acho que é o bagulho errado Porque tem rima do Johnny, o som do microfone O verso do Orochi, você tá alienado Eu falo agora aqui pra você e não entendeu Dos versos que você mandou, quantos eram seus? Aí eu falo nesse baque, copiando rima dos outros é fácil fazer ataque Ah, eu falo na questão, na improvisação E eu falo na questão, não manda nada Você copia tanto, seu talento eu espanto Que no final do round ainda tem torre intercalada Falou que eu sou intérprete na rima Se eu sou intérprete, eu faço história Pique a Elis Regina Essa que é a fita nesse corte Eu sou tipo intérprete no beat interpretando a sua morte Não faço intercalada na batida Intercalada eu deixo fazer por vir o que não cresce na vida Essa que é a diferença, pode crer Que eu sou o LZ e eu vou te bater E vem falar que eu copia rima no domino É missa, é hip hop, a gente pode ter o mesmo raciocínio A diferença, né amigo Ele falou do Johnny, então eu sinto Assassina comigo A diferente, né tio Aquele mesmo Johnny que você envergonhou com aquelas merda de rima no trio É isso aí que eu gosto E aí, vamos para a votação, certo? Barulho para as rimas do Refel Barulho para as rimas do LZ Então grita terceiro 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 Vai, 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 vai Essa aí merece, vai, vai no braço de novo Vai, todo mundo aí, vai Hadouk, solta Hadouk, Rio Vai, Rio Vamos ver o pó Ó, ó, ó Rô Rô, 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 rô Rô, rô, rô Rô, rô Rô, rô É o deporado Johnny no trio Que o traje É, nosso trupe gostou e arrancou na primeira fase Que é pra falar assim, assim que viu Vamos falar aí com o Johnny Quem é seu trupe? Só começa aqui É isso, é isso, é isso Ó Quem é meu trio, eu não visto Nike O meu trio que tinha muito talento e não ganhou pelo hype Essa aqui é a futa do caminho O seu trio não tinha nada Você colocou esse camãozinho Não, não fala isso, seja discreto A batalha não é pra pensar A disputa é no papo reto Falo pra você, não se orienta E é de pra modita Por que que você perdeu pro 90? Só que nessa futa é simbio É com papo reto Pois papo de malandro sempre é um só Eu perdi pro 90, você tá ligado na trama Eu perdi porque o cara tava gritando pra fome Aí eu falo pra você nessa língua Quando for falar que é papo de malandro Você não trava a língua Entende? Eu falo pra você na questão Você vinha pela difamia fazendo apelação Só que nessa futa, meu mano, você saliva Eu sou malandro e trava Tipo o Bezerra da Silva Essa aqui é a futa da moral É tipo o Bezerra, essa história Eu apelo com esse verbal Sequestrando seu talento Pena pro sequestrador Pensou que era rima Mas o L se copiou Então eu falo pra você que você não é maduro Que o Prada Zé Paulinho Ele te chama de dedo duro Mano, que copiou, você é loque Isso é referência Eu transparência O verdadeiro hip hop Essa é a diferença de você Que na batalha eu não dou falha Eu falo de R.A.P Ai, meu Deus do céu Você é louco Vamos lá, vamos lá Parulho pra cima do Refau Parulho pra cima do L.I.C Refau L.I.C 2 a 1 Refau Próxima Parulho para o Refau Que foi logo, meu Deus